Olá, olá e sejam muito bem-vindas para mais um Inspira-te nos meus looks da semana. Olá, 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 girls. Boa segunda-feira. Boa semana. Espero que tenha uma semana incrivelmente maravilhosa. Aqui estamos nós para mais um dia de look, não é verdade? E a pessoa hoje levou então a sua camisa da Zara, que já a viro imensas vezes pelo canal. Usei muito esta camisa, eu continuo a usá-la, continuo a adorá-la. E o meu discurso é sempre o mesmo cada vez que eu a uso, porque eu amo esta camisa. Por ser assinada, por ter este padrão, por ser beige, porque a pessoa é desse time. É a team beige, time branco, time whatever, o que vocês quiserem, mas é time tons claros. Não era, mas tornei-me. Fácil. Portanto, levei então a minha camisa da Zara, que eu gosto muito dela. E levei as minhas calças de MAM Slim Fit, que é da Stradivarius, que eu adoro, mas eu gosto muito delas. Comprei-as no ano passado, acho que foi nesta altura. E é aquela calça que fica mesmo super bem. Não fica assim muito justinha, fica assim ligeiramente mais larga. E é isso que eu gosto de ver nas calças, assim, acho que dá uma elegância extra. Porque, pronto, não fica muito apertado. Eu não gosto de Slim Fit, mas como é MAM Slim Fit, digamos que tem o fit ainda MAM Fit. Mas tem então um bocadinho de Slim, estão a ver? É assim, são mais justinhas. Mas ainda assim eu gosto muito delas. Claro que se fossem mais justas eu não gostava delas, mas assim gosto, porque são assim mais direitinhas e permitem-nos usar. Com um variado tipo de calçada, isso para mim é ótimo e eu adoro. Levei também aqui o meu cinto da Ralph Lauren, porque, pronto, a pessoa peça logo preta e beige. Dá logo para combinar aqui o seu cintezinho novo, que tem sido uma save da vida da pessoa, não é? E então levei aqui o meu cinto assim beige, que eu gosto muito dele. Acho que ele é muito elegante, fica super bem em todos os looks que eu tenho usado. Tenho usado imenso este cinto, mas fica especialmente bonito aqui. Levei também os meus ténis da Michael Kors, porque são muito fáceis de combinar, de trabalhar com eles. São os melhores que eu tenho para trabalhar, eu sou sincera. São super confortáveis, faço tudo com eles e eles são impecáveis. Claro que já os tive que lavar não sei quantas vezes e passo milhares de vezes de dodotes aqui, mas malta, eles são impecáveis com o que já sofreram. Essa é a verdade. Os ténis da Michael Kors são aqueles que de facto eu gosto imenso, são super confortáveis, vale o preço. E não apertam o pé, malta, porque quando tem ténis me apertem o pé. Este modelo também não é de apertar o pé, obviamente. Também tenho outras assim, beige, da Michael Kors, que também não me aperta o pé. São assim também, não são deste género, são de outro modelo, mas também gosto imenso delas, são super confortáveis. Portanto, já tenho dois pares que eu digo que amo. As botas que eu tenho da Michael Kors também adoro, mas lá está, é diferente, são botas. Portanto, ténis, tenho a dizer tudo de bom aos ténis da Michael Kors. Portanto, se tiverem decisas, malta, são super confortáveis, vale muito a pena. Da sua hora eu vou então o meu fio da Swarovski. E aqui o brinquinho da Zula e também anelzinho da Zula. De mala, eu vou então a minha mala preta da Michael Kors e pronto, este foi o look de segunda-feira. Vamos lá passar então ao look de terça-feira. Hello, hello, hello girls, boa, terça-feira, aqui estamos nós para mais um look do dia. E hoje levei então este top aqui da Shein, que eu gosto imenso, eu adoro este top, eu acho que ele é super requintado, super giro. O facto de cruzar aqui no pescoço, acho que fica super elegante. Então a pessoa adora este top. Levei também aqui o meu blazer, para dar assim um toque extra a este look assim mais clássico. De calças, levei então as calças da Zara, que nunca desiludem que eu amo estas calças. Desde que as comprei, que são as minhas favoritas. É um facto, sabem? Portanto, eu não prescindo, eu adoro-as. Acho que elas são super requintadas, super bonitas, são assim mesmo de alfeitaria. Dá para várias ocasiões, dá para levar em batizados, caso queiram dar assim só um toque mais formal. Dá muito bem para usar no dia-a-dia, que eu também uso perfeitamente com ténis. Portanto, eu amo estas calças. Caso queiram dar um toque mais formal, colocam apenas aqui um vinco no meio, que acho que fica muito mais elegante. Mas para o dia-a-dia assim está ótimo, porque eu nunca faço vincos nas calças, não gosto. Mas assim, admito que adoro ver assim no dia-a-dia. Retiro o cinto que a calça traz, porque acho que estava muito... Era muito grande. E coloquei então o meu cinto da Ralph Lauren. Dá assim um ar mais elegante e classy. Eu não vos disse, mas o blazer é da Stadivarius. Calças da Zara, Shein, Ralph Lauren. Levei os meu caçãs da Massimo Iduti, que, by the way, estão muito melhor do que o que estavam. Eles estavam um caos, faziam imensas bolhas aqui atrás. Agora também estou a colocar aqui o meu pence de bolhas. Tenho que comprar mais, que já acabou. Dá assim um toque, mesmo como eu gosto, assim, clássico, sabem? Então estou muito contente com este look. É aquele look que eu gostava de usar todos os dias. Não assim todos os dias. Eu gosto de experimentar vários looks, mas eu gostava de ser aquela pessoa que eu tivesse um emprego que me permitisse usar todo o tipo de outfits que eu quisesse. Tipo, mais estiloso, mais clássico. Estão a ver? Vários looks numa semana só. Um trabalho assim, olha, trabalhar em televisão, por exemplo, claramente que poderia vestir o que eu quisesse, que estava sempre bem. Levei de acessórios então aqui o anelzinho da Zula. Os brinquinhos também são Zula, que eu levei. E a mala que eu levei, vou mostrar-vos agora. De uma linha, levei então a malinha da Michael Kors. E de uma menina que eu vi, que comentou no último vídeo. Eu vou mostrar então o que é que eu uso para as bolhas. Estes são os pensos do Pinho Doce que eu uso para as bolhas. Ele custa para aí 90 cêntimos, se eu não me engano. Não sei se estou enganada, não tenho a certeza, ok? Eu acho que é a 90 cêntimos, a 1 euro, enfim. Traz 5 unidades, é um facto, traz pouco. Mas malta, isto aqui é top, xuxa. Diz mesmo pensos para bolhas. Portanto, se estiverem interessadas, comprem. Eu tenho que comprar agora, que já acabou. Vou mandar isto para o lixo, mas estava aqui a guardar para fazer o vídeo para vocês. Agora sim, vamos lá passar então ao look de quarta-feira. Hello, 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 girls, como é que vocês estão? Aqui estamos nós para mais um look do dia. Para o look do dia, tenho então esta camisa da Mangotelé, que eu já a comprei no ano passado, ou há dois anos. Mas eu amo-a, simplesmente ela tem uns folhos super fofos. É toda assim fluida, sabem? Ela é muito descontraída. Eu adoro-a, porque adoro todos os pormenores que ela tem. De facto, ela dá para ser usada assim toda fechadinha. Ou então aberta, como eu faço. Porque isto é um bom truque, porque eu gosto muito de ver assim o corte em V, sabem? Acho que fica muito mais elegante num outfit. Então este é um bom truque que eu uso sempre, há por sempre a camisa, de modo é que fique assim tipo um corte em V, e que se note o colar, note-se assim os acessórios, sabem? Portanto, levei então a minha camisa aqui da Mango, que ela dá para ser usada assim 3 quartos, ou então colocarmos a parte da camisa mais para baixo, e fica assim, mais balão. Eu adoro tudo nela. Adoro a cor, adoro os pormenores, enfim, eu amo. Portanto, levei também aqui as minhas calças da Mamfit Comfort, da Zara. Já vos mostrei algumas vezes aqui pelo canal, e sem dúvida que tem sido aquele amor eterno por estas calças, porque são super confortáveis, giras, o fitting é perfeito para nós mulheres, nos sentirmos muito mais giras e confiantes. Portanto, eu amo, simplesmente. Sapatos, levei então a minha Zalstar, para dar aquele toque extra ao look, para dar aquela cor que faltava aqui, aquele brilho, porque pronto, sabem como é que eu sou, tenho que sempre levar algum brilho. Então levei aqui a minha Zalstar, levei de acessórios aqui o fiozinho é do AliExpress, os brinques são Zula, levei também o monel da Zula, e pronto, foi muito básica, mas ao mesmo tempo sinto-me gira, sabem? Na minha opinião, esta camisa transforma qualquer look, seja um look mais arranjado, seja um look assim mais schedule, com umas calcinhas de ganga, acho que são sempre bem. Poderia ter levado aqui um cinto, mas hoje apeteceu-me não levar cinto, porque eu levo sempre cinto. Então pensei, não, hoje vou ser do contra e não vou levar cinto, então fui mesmo assim. Vou mostrar-vos então a mala que a pessoa levou hoje. De mala, levei então a mala da Michael Corse preta, portanto este foi o look do dia, vamos lá passar então ao próximo look. Hello, hello, hello girls, como é que vocês estão? Aqui estamos nós para mais um look do dia, e hoje é quinta-feira, e a pessoa vestiu então este top da Shein, que eu já vos mostrei na terça-feira, mas voltei a usá-lo hoje, porque básicos são vida, e como eu quero usar blazers nesta altura, porque nós estamos naquela altura, naquela transição de valor para o frio, e que não está frio, sabe, infelizmente. Então eu opto sempre por levar básicos com blazers, este é um truque muito fácil, que eu fiz também na terça-feira, voltei a fazer outra vez hoje, levei aqui o meu casaco da H&M, que é assim um blazer mais oversize, mas ao mesmo tempo eu amo este blazer, porque tem assim um padrão, mesmo autonal, que tem assim um verde seco, vermelho, que é assim um bordão preto e beige, portanto vai lá buscar aquelas cores que nós gostamos do outono, que ainda não está o outono, mas eu já estou a chamar o outono, essa é a realidade. Portanto levei então aqui o topo da Shein, levei o meu cinto da Ralph Lauren, que é mais do mesmo, levei estas calças novas que eu mostrei-vos no meu haul, que são assim mais larguinhas, sabem, porque eu gosto muito delas, são muito simples, não dá bem para perceber no vídeo, mas elas têm assim uma prega aqui, elas são mesmo muito bonitas, são super subidas, e eu estou super apaixonada por elas. Eu já queria umas assim há muito tempo, também vi lá no terça-feira na Zara, umas cinzentas que eu também fiquei tentada, porque na altura quando queria comprar umas destas assim mais larguinhas, eu vi as cinzentas, porque como não tinha nenhumas, pensei, bem, vou comprar, só que depois não há roupa, malta, eu sei perfeitamente que o cinzento é uma cor que eu não uso muito no inverno, nem no outono, é uma cor que passa-me um bocado ao lado, na verdade, porque sinto que morro um bocado no cinzento, ainda que eu goste de cinzento, ainda que eu tenha peças cinzentas, eu sinto que às vezes morro um bocado no cinzento, então não é aquela cor que me atrai, prefiro logo comprar preto e dar um conjunto com cinzento se quiser. Eu já os comprei na primavera, mas agora que estou a dar mesmo uso, a sério é estes mocaçãs, que eu amo simplesmente, e portanto estou super apaixonada, estou super in love, vejam só, eles são maravilhosos. Pronto, de acessórios levei então aqui, brincos da Zula, anel também é Zula, e pronto, este foi o look de quinta-feira, estou super in love com os meus mocaçãs, eu acho que, não sei se vou fazer bem ou não nestas calças, estou ainda a pensar, digamos que a calça fica ligeiramente a rastejar, fica mesmo à conta, tendo a rastejar, e eu não gosto muito disso, de mala, levei então a mala da Michael Kors, e pronto, este foi o look de quinta-feira, vamos lá passar então ao look de sexta-feira. Hello, hello, hello girls, boa sexta-feira, como é que vocês estão? Aqui estamos nós para o último look de chum da semana. Hoje levei então esta blusa medida da Sefera, que eu comprei no ano passado, em janeiro, nas promoções de janeiro, e eu na altura estava meio que reticente, porque eu não sabia se iria gostar, se iria usar, porque ela tem assim manga de 3 quartos, sabem? E eu estava indecisa, porque era janeiro, e estava imenso frio, e eu pensei, bem, eu não vou usar, mas depois pensei, talvez eu com um casaquinho a use, e estou aqui a pensar que não vou usar, porque de facto, ela tem este bordado, que eu acho que é em inglês, não sei, pronto, ela tem este bordado, eu nunca estaria a dizer nenhuma mentira, portanto, de alguém desse lado que saiba o que é este bordado, me diga, porque eu sei que isto é um bordado, mas não sei o nome específico dele, mas pronto, tem esta manga balão, também tem este pormenor assim na sua gola, portanto, eu nunca uso assim, porque eu não gosto, eu gosto de usar assim mais aberto, como eu tenho os ombros largos, eu gosto que se note assim o peito, para realçar alguma coisa, e não se está só a notar os ombros, porque eu sei perfeitamente, quando eu visto galá alta, ou camisolas, assim que esteja tudo tapado, só se nota os ombros, malta, a sério, eu juro-vos, gosto muito da cor dela, gosto muito dos pormenores que ela tem na sua construção, ela de facto não é muito fácil de passar a ferro, porque fica sempre muito vincada, por muito que eu passe a ferro, ela fica vincada, eu tenho mesmo que meter água, então, por isso eu tenho mesmo que borrifar bastante a água, quando estou a passar a ferro, porque ela não é fácil, malta, mas pronto, especialmente estas mangas, que eu passo de um lado de uma rota do outro, enfim, é um drama, mas pronto, mas tirando isso, eu adoro-a, gosto mesmo muito dela, digamos, prática para se adequar aos outfits, tanto a outfits mais casual, como a outfits mais trabalhados, sabem, portanto, eu tanto uso assim num estilo mais casual, que leva aqui as minhas calças de gangue, eu levei aqui os meus tênis da Michael Kors, que eu amo, simplesmente adoro, minha mãe ofereceu-me um Natal há dois anos, para aí, e na altura não gostava tanto deles, e agora como comprei este cinto no ano passado, comprei não, eu já o usava, porque estes tênis são tipo o conforto máximo, juro, os tênis da Michael Kors, acho que são os tênis mais confortáveis que eu tenho, tanto estes, como os outros dourados, que eu vos mostro sempre pelo canal, são super confortáveis, portanto, se tiverem com dúvidas, comprem, porque vocês vão adorar, veem então aqui o meu cinto da Michael Kors também, levei anelzinho da Zula, porque pronto, a pessoa é dessas, não é? Tenho sempre que levar o seu belo acessório, levei brincos Zula, e levei também o meu fio da Swarovski, pronto, este foi o look itch do dia, este foi o último look da semana, espero muito que tenham gostado, digam-me nos comentários qual foi o vosso look favorito, segunda, sexta, terça, quarta, enfim, contem-me nos comentários que eu quero saber, espero muito que tenham gostado, e vemos então amanhã às sete e meia, bye!